A meu ver, agora, este ano, que vem aí, não é, de 2024, vai ser regido por Vênus, que é um planeta muito ligado ao amor, às parcerias, colaborações, relações, economia... Se quer dizer o quê? Então, vai ser um ano em que muitas pessoas, ou seja, a nível pessoal, muitas das pessoas vão perseguir as verdadeiras paixões. Quem é que são os verdadeiros amigos que se identificam... Assim, uma espécie de grito do Ipiranga? Basicamente, sim. O que é que eu ando aqui a fazer? Exato. Relações que vão terminar, outras que vão começar de forma inusitada, vai ser um dos grandes focos a nível pessoal. A nível económico, isto já a nível mundial, vai ser um ano muito foco, mesmo pela digitalização da economia. Acho que vai-se ouvir falar muito das CBDCs, que é as moedas que os próprios bancos estão a começar a criar. Pronto, isto vai ser assim um assunto que vai ser debatido, provavelmente, a partir de 2024. Devemos ficar assustados ou nem por isso? Depende. Depende de como é que isto vai ser. Como é que lidamos com... Sim, de como é que lidamos e de como é que vai ser imposto este tipo de tecnologia, não é? Porque, basicamente, se ao mesmo tempo nos pode dar outro tipo de liberdade, também pode nos condicionar muito, porque seremos mais controlados. E este é um dos grandes temas de 2024, que é Plutão, vai voltar outra vez a entrar em aquário e dá-nos este poder todo, assim, a nível social. Aquário ou água? Não, aquário é regido por ar. É por ar? É, é. E é muito esta parte tecnológica e tudo mais, ou seja, eu acredito que vêm grandes revoluções tecnológicas, coisas mesmo que nós ainda não pensámos, a partir de 2024. Mais ainda? Sim, mais ainda. E vem lá está, ou seja, esta questão do controlo a nível tecnológico vai ser muito perigosa, a nível de, pronto, pessoal, a partir de 2024. Pois, já se fala também bastante nisso, não é? E também vai ser um ano em que, a partir de 20, ou seja, abril, abril, maio, o mundo vai ficar assim diferente, não sei explicar. Em que sentido? Não vejo assim, tipo, algo assim muito chocante, acho eu, porque ainda não fiz esta análise assim de maneira profunda, mas realmente a nível, por exemplo, de catástrofes naturais, sim, é assim um bocadinho preocupante, pronto, mesmo a ativação de vulcões, tempestades estranhas e vai-se ouvir falar muito... Tem a ver com o aquecimento global? Sim, pode também vir por aí, até porque vai-se ouvir falar muito, provavelmente a partir de 2024, que é um tema que ainda não é muito falado, que é as tempestades solares e os efeitos que elas têm aqui na Terra, acho que vai ser um dos temas também debatidos a partir de 2024, porque pode gerar também apagões, apagões de eletricidade, apagões de internet... Olha, eu tive hoje um, só fiquei sem eletricidade de manhã. Já começa. Já começa. Mas, a nível pessoal, acho que estes trânsitos que vêm aí, porque eu estou a falar de um trânsito em específico, que é a conjunção de Urânio e Júpiter, vai também nos dar a oportunidade mesmo de inovação como humanidade e como pessoa, ou seja, tanto a nível coletivo como a nível individual, a partir de, eu diria, março, abril, maio, estes três meses, vai ser mês em que nós vamos começar a pensar muito mais no nosso próprio desenvolvimento pessoal. Então, devemos ter esperança na humanidade? Sim. Sim? Sim. Às vezes não temos muita. Bom, então, estas previsões para 2024, não... quer dizer, tirando ali a parte das catástrofes naturais... Sim, eu acho que... Mas, como disseste, a astrologia não é determinista, não é? Portanto, tudo isto pode ir sofrendo, assim, pequenas alterações, claro. Estas aqui que eu tenho feito já estão-se um bocadinho mais certinhas, sim, porque já foram estudos que eu fiz previamente. Mas, lá está, eu depois vou aperfeiçoando e postando aqui as minhas análises nas minhas redes sociais. E nós vamos acompanhar tudo... Tchau! Tchau!